Tudo bem? Vim cantar uma música agora de boa noite pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Uma música antiga, eu gosto de músicas antigas e só toco o violão só pra causar mesmo, porque eu não sei tocar nada, tá bom? Então vamos lá. Leandro e Leonardo, Não Aprendi Dizer Adeus. Um, dois, três, um Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus O inverno vai passar E acalma a cicatriz Beijo, galera!